Hoje o tema que nós iremos falar é um tema que é uma realidade da nossa fé, que a gente precisa falar, mas é um tema que às vezes é mal compreendido, que é sobre o pecado original. Nós vimos nos últimos vídeos que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, que é a nossa capacidade de amar. Nós vimos que nós fomos criados com um corpo e uma alma espiritual, que nós fomos chamados para o céu. E hoje nós vamos ver a realidade do pecado, do pecado original. A frase de hoje é do livro da Sabedoria, onde diz Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós precisaríamos de muito tempo, que não é o caso do nosso programa, para explicar a realidade do pecado original. Mas nós sabemos que nós fomos feitos para amar. E a história que é contada no livro de Gênesis mostra que o quê? Que Deus deu para o homem e para a mulher a liberdade para eles fazerem o que eles quisessem. Eles tinham muita intimidade com o Senhor. E Deus disse, vocês só precisam não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a árvore do conhecimento do bem e do mal era para que o homem continuasse a depender sempre de Deus. E o homem, no caso a mulher, que foi tentada pelo demônio, foi tentada pelo demônio para dizer você não precisa depender de Deus, deixou os dois, deixaram a desconfiança tomar conta do coração deles. Essa é a verdade. O pecado original foi o pecado da desobediência a Deus. E são assim todos os pecados. Mas você há de perguntar, mas Teica, por que Deus deu a liberdade para o homem, para Adão e Eva? Porque, gente, Deus não quer robozinhos. A gente às vezes acha que a gente precisa ser como um robozinho. Mas Deus, Ele deu a liberdade a mim e a você, te optar pelo bem. E Ele deu a liberdade para o homem de escolher. Porque Deus não queria forçar o homem. E o homem escolheu o mal. Ele escolheu desobedecer. E esse foi o pecado original. E esse pecado, ele, a gente precisa acreditar nele. A gente precisa acreditar que o pecado original é o pecado que todos nós herdamos. Deus, por isso que é importante o batismo. Porque pelo batismo, Deus é tão bom que nos deu um sacramento. Pelo batismo, nós somos lavados do pecado original. Ficam as consequências. Mas é por isso que a gente não pode esperar muito tempo para batizar os nossos filhos. Para batizar as crianças. Porque quanto mais cedo eram as folhas libertas do pecado original, é o melhor. Tá certo? Então, eu termino com uma frase que diz A graça inefável de Cristo Deu-nos bens melhores Do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. É uma frase de São Leomagno Para dizer que com tudo o que o demônio quis nos dar Deus nos deu bens melhores Através da graça de Cristo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, nós queremos te pedir perdão Por todo o pecado de desobediência que há no nosso coração Senhor, e nós queremos te pedir Que todas as consequências que ainda permanecem em nós do pecado original Possam, Senhor, por nossa escolha Desaparecer das nossas vidas Senhor, nós queremos optar livremente por Ti Queremos, Senhor, optar livremente pela Tua vontade E assim, poder cumprir a finalidade da nossa vida Para a qual nós fomos criados Que é amar a Ti e amar os outros Vem em nosso socorro Mãezinha, te pedimos que Tu intercedas por nós Nossa Senhora Rainha da Paz Dá-nos a Paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E hoje a sua oração Você vai ver Nessa frase que São Leal Magno diz O que foi que Deus nos deu O demônio quis nos tirar a vida E Deus nos deu bens maiores E você vai fazer um louvor a Deus Por todos os bens O primeiro bem que você vai louvar a Deus É o sacramento do batismo Que por ele Nós tivemos uma vida nova E a cada dia Nós precisamos renovar o nosso batismo Que Deus te abençoe Nossa Senhora te ajude nesse caminho Shalom Tchau Tchau